O samba é a alma do meu povo e eu sou o povo. Por isso eu acho que todas as pessoas que têm uma sensibilidade muito grande, elas têm que curtir o samba mais do que ninguém. Eu quando canto o samba, todas as minhas tristezas vão embora, mesmo que na letra do samba se digam coisas tristes, porque existe dentro do compositor brasileiro toda uma verdade social que eles têm para dizer. Mas a alegria quanto a gente, do ritmo do samba, é uma coisa que só o brasileiro tem e eu gostaria que todo brasileiro se sentisse dentro, com todo carinho, como o estrangeiro sente até mais do que nós. Graças a Deus o samba nunca esteve tão bem como agora, mas eu espero que esteja muito mais. E eu luto por isso, como outros colegas meus. Venham todos para o nosso lado. E para a guarda, é isso tudo que vocês estão vendo aí.